Tirar o rosto de alguém e colocar no corpo de outra pessoa. Nós estamos falando de uma mídia em que você vai imitar, digamos assim, uma pessoa. O que é deepfake? Antigamente, por volta de 1870, 1880, começou a se fazer isso com filmes negativos. Um especialista, o fotógrafo, ele ia para o quarto escuro e ele trocava, recortava a face de alguém e colocava no corpo de outra pessoa. Isso foi feito, por exemplo, em fotografias históricas do Abraham Lincoln, que aparecem algumas fotografias no corpo de uma outra pessoa, que é o John Callum. E isso foi muito evoluindo ao longo dos anos, com o aparecimento de Photoshop, de Gimp, que são um software de edição de imagens. E aí, a partir de 2016, principalmente, apareceu um usuário do Reddit chamado Deepfake. Ele propôs fazer isso com inteligência artificial. Ele modelou isso como se fosse um programa de computador, em que ele modelava essas faces como se fosse uma massinha de moldado, essa de criança mesmo. Todas as imagens que você tem da face de uma pessoa, você recorta e começa a mexer com elas, com vários pontinhos na face, até deixar parecido com a pessoa-alvo que você quer. O que precisa para fazer isso? Em primeiro lugar, você precisa ter muitas imagens da pessoa-alvo. E depois, existem dois programas de computador que competem um com o outro. Um deles é o chamado gerador, e o outro é o chamado juiz. O gerador vai pegar essas centenas, milhares de fotos, ele vai alterar elas como se fosse uma massinha de moldar, e ele vai gerar o rosto da pessoa-alvo. Uma vez que ele gerar uma versão, ele pergunta para o juiz, essa versão é boa? Algumas vezes, esse juiz não é muito bom. E ele vai deixar passar algum resultado de Deepfake, que nós humanos olhamos e falamos, nossa, está muito mal feito. Outras vezes, esse juiz é muito bom, e ele é criterioso. E quando passar um teste por ele, a gente vai olhar para esse Deepfake e vai pensar, nossa, realmente parece verdadeiro. Esse vídeo super famoso já, ele tem um processo inicial de geração, com esse gerador e esse decodificador, esse juiz, mas também ele tem pós-produção depois em software de edição de vídeo. Então, aqui embaixo, nós temos o ator, o artista que fez esse processo, tem uma câmera mapeando as ações do rosto dele, e ele vai colocar isso no rosto do Morgan Freeman gerado. O que nós fazemos no Laboratório de Inteligência Artificial, o Recode AI, é justamente buscar desenvolver técnicas de inteligência artificial para identificar falsificações. Se você pega uma foto e altera de alguma maneira, se você pega um vídeo e altera de alguma maneira, algum traço vai ficar. Então, o que nós fazemos é justamente desenvolver técnicas de inteligência artificial para buscar esses traços. A gente verificou que uma fotografia implica na interação da luz com o sensor de captura da câmera. Então, apesar de você fazer esses sensores em séries, eles são tão complexos que várias partes deles queimam durante o processo de fabricação, e isso faz com que cada sensor seja único. Então, nesse processo, a luz que incide, os fótons, vão ser transformados em valores numéricos, e esse processo tem um ruído. Esse ruído de interação dessa luz com o sensor, ele é único. Se eu pego essa fotografia agora e recorto a face de alguém e coloco a foto de outra pessoa, a face de outra pessoa nessa foto, ou seja, gera um deepfake, essa região que eu colei, ela não é exatamente o mesmo tipo de ruído da câmera original. Aqui nós temos uma face que é nosso alvo. O objetivo é gerar uma face o mais parecida possível com essa. Na coluna da esquerda aqui, nós temos essa face real, e nesse caso a gente pode ver que a detecção do ruído que eu comentei agora há pouco acaba deixando uma assinatura bem bonita, bem rica, que se nós dermos o zoom, a gente consegue identificar exatamente esses detalhes dentro da face, na região das bochechas, uma riqueza de detalhes próximo do nariz, próximo dos olhos. Quando a gente vai para um caso falsificado, esse aqui é um caso falsificado, gerado, que não criou nem o bigode. Um outro caso que a gente pode verificar aqui é essa aqui da direita. É um algoritmo que gerou muito mais qualidade. E aí, se nós olhamos a assinatura de ruído, ela é rica, principalmente na região da boca e dos olhos, mas ela ainda tem problemas, principalmente na região da bochecha. Então é isso que nós procuramos extrair de cada exemplo e ensinar um algoritmo a identificar. Os maiores usos que nós temos hoje de deepfakes, eles se encaixam em três ou quatro grandes aplicações. A primeira delas é de pornografia. Você vai procurar por uma atriz famosa e aí ele quer vender um vídeo fake, como se fosse daquela atriz famosa num filme pornô. Eu diria que 80%, 85% dos fakes que nós temos hoje de deepfakes são para pornografia. Mais recentemente, nós temos um grande uso político. Então, em diferentes eleições, Brasil, Estados Unidos, outros países da Europa, também na Índia, na Indonésia, vários casos de políticos sendo imitados. Nós tivemos vários casos aqui no Brasil de políticos sendo imitados ou dizendo coisas que, na verdade, eles não disseram. Um outro caso que é muito feito é o de aplicação de vingança. Então, normalmente, um casal que se separa, uma das duas partes gera esses tipos de conteúdos falsos, e o quarto uso que nós temos é um uso comercial. Esse aí é o uso positivo. Então, nós já temos companhias de marketing que fazem propagandas totalmente com atores digitais. Pergunta, nós temos hoje uma legislação quanto a deepfakes e fake news, etc? No Brasil, não. Nos Estados Unidos, muito pouco foi discutido a respeito. Na Europa, já há um conceito um pouco mais avançado com a GDPR, que é um conjunto de leis que especificam que softwares, peças de código que dizem respeito à vida das pessoas, eles têm que ser explicáveis, auditáveis, justos. O que nós lançamos aqui de LGPD é apenas uma fração da LGPD deles, que se chama GDPR, que é muito mais complexa, tá? E nesse arcabouzo da GDPR, você tem todo um conjunto de tentativas de entender a questão de fake news, de propagação de notícias falsas, mas ainda sem punições específicas. Existem várias dicas que nós costumamos dar para as pessoas se protegerem nesse ambiente em que a sociedade é líquida, né? A primeira delas é que nunca é bom você se expor demais nas redes. Se um serviço é gratuito, algo está sendo dado em troca. Então, se você acessa uma rede social e não paga nada, algo seu está sendo trocado. No caso, hoje, o que seu está sendo trocado com esse acesso gratuito? Seus dados. A questão é, nós devemos investir na formação das pessoas e numa forma de educar digitalmente as pessoas para os vários desafios que vão aparecer. Deepfakes é apenas a palavra de moda, digamos assim. Então, eu acho que daqui para frente, a gente tem todo um desafio tecnológico para identificar esse tipo de falsificação, seja fake news, seja deepfakes. Tem o desafio sociológico, de como que isso impacta a vida das pessoas. Filosófico, como que a gente vai ter que mudar a nossa forma de pensamento, né? E nós temos também a questão do direito. Então, como que nós vamos alterar e atualizar o nosso arcabouço legal para lidar, para fazer frente a esse tipo de nova forma de se viver? Acho que vamos fazer rendimentos mínimos. E agora, depois, o vergonha da nossa votinginha prarences, não é a demanda? E hoje,тер District scout. E hoje tem Fios de vergonha que vai домой ser feito sur policymakers. E agora? Tchau, tchau, falou! Uma vez em todos os comentários. Fios de vergonha. Então, chegando em firsta startups E agora? Tchau, saudão, faz Eightas%,